Música Iatina Nidanei governo tem que gastar o sanriung atos hat hodihala manutenção no renova documento nebe kaduka kleurona mas que ro refere foin soça Iatina Rualiubá Bahia manutenção totalmente prevejala 400 mil e manutenção é o renova documento nebe kaduka manutenção é o renova Berlin Ramelau e o proses aprovisionamento finalizando e preparação contrato e celebra entre companhia vencedor que aportou a lei lori de manutenção e o renova documento nebe kaduka é o renova Surabaya e o renova indonesia e a companhia se instalou naval RASIC no local de Surabaya a informação inicial é a certificação expirada que garantia safety e security para operação roda e o renova inspeção e depois certificação a inspeção referência é o dry port é o dry port desculpa precisa ser a raimara e o dry dock para o renova inspeção para o casco ser até que o processo aprovisionamento precisa finalizar para o renova para a lei lori de manutenção e o renova aprovisionamento o processo aprovisionamento precisa concluir mas quando a lei lori de manutenção o renova com a lei lori de manutenção informa que a lei lori de manutenção finaliza e a celebração de contrato entre a companhia que lori de garantia serviços e manutenção que a lei lori de manutenção segurança da vida humana e a taxa de larga no nosso ito a rijota condição roagia né haneçamos transportes e recelos que precisa e tia manutenção então orçamento referência preveja que das e que tia agora garantia nina nina manutenção nina qualidade roberlin ramelao toia timor-leste e fulandesembro tinha rejuro arura nulu resmida mai be de fulandolo nela comece a contese problema o makina roda O governo do Timor-Leste é responsável do governo do Timor-Leste. O governo do Alemanha é a aloca do ponto alto.